Deus 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 Para ti não há barreiras Para ti não há fronteiras Não há o impossível Deus Tua vontade fala mais alto Teus pensamentos são mais elevados que os meus Bato e a porta se abre Vem, realiza o milagre Cura o meu coração Deus Tu não conheces Limites Abres o mar Por onde preciso Passar Deus Ouço Tua voz Me chamar Abres meus olhos Nova vida Eu vou abraçar Deus Tu libertas Os cativos Na fraqueza Tua força Manifestas Hoje Hoje Quero apenas Te buscar Confiar Deus Para ti não há barreiras Para ti não há fronteiras Não há o impossível Deus Deus Tua vontade fala mais alto Deus Deus Teus pensamentos são mais elevados que os meus Deus Para ti não há barreiras Para ti não há fronteiras Não há o impossível Deus Deus Tua vontade fala mais alto Teus pensamentos são mais elevados que os meus Deus Deus Bato e a porta se abre Vem Vem Realiza um milagre Cura o meu coração 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 Amém